0 para o final Olha, roubado de bora E já roubado de bora Guilherme, vale sair do primeiro Chegou, chegou Resultou para o Juguinho Fala, bateu Bola, 0 para o final Com o Perú Para o final Chegou Valeu, Diogo Foi para a última Trávia sobre o bolo do Negão Boa jogada Boa jogada Capricha Boa 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 Boa